Urgente! Senado Brasileiro vai pra cima do STF. Mais uma vez, um dos ministros do STF confessou que eles fizeram de tudo para dar a vitória ao Lula, que ele, o Lula, ganhou por causa do STF. Já era o quê? O terceiro ministro falando a mesma coisa. Inacreditável. E onde ele falou também estava ali, no caso, o Pachecozão. E nesse momento o Pachecozão me surpreendeu. Foi pra cima. E aqui nós temos o Girão também indo pra cima. Então isso é bom demais. Nós precisamos apoiar a todos os senadores que estão indo pra cima e mostrando ao STF que nós não somos contra o Supremo. Nós somos contra quando os juízes fazem coisas erradas no Supremo. Um juiz não deve ficar falando essas coisas. E quem faz as leis no Brasil são os nossos eleitos, deputados e senadores. Isso é fato. Indiscutível. Então o Senado tem que tomar a rédea. O Senado tem que tomar a força. E o Brasil, as leis brasileiras, tem que ser feita pelos 594 escolhidos. E não pelos 11 que nunca levaram nenhum voto de nenhum de nós. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. É importante que a gente venha viralizar esses vídeos mostrando que o Senado está reagindo. É uma reação que você pode dizer, mas Fábio, esse pessoal estava em coma? Sim, parece que sim. Mas é melhor tarde do que nunca. Então vamos apoiar, porque mesmo na frente dos juízes, o Pachecozão foi macho. Eu falo para você que essa ação do Pacheco certamente é uma tentativa de eleger o seu querido para a presidência do Senado e tentar conquistar o governo de Minas Gerais. Mas isso, não sei se vai acontecer. Mas olha o que o Girão falou. Vamos lá. Agora, a interjeição escandalosa ficou por conta do ministro Gilmar Mendes, do STF. Quando declarou, ao final do evento, em uma coletiva, que o STF enfrentou a Lava Jato e, por isso, Lula foi eleito presidente da República. Olha só o sincericídio. Sincericídio. Mas um escancarado ativismo totalmente incompatível com as prerrogativas constitucionais da Suprema Corte de Justiça. O que é isso? Não podemos esquecer que o mesmo ministro Gilmar Mendes, em outro evento internacional realizado no ano passado em Portugal, fez essa abusiva declaração, abre aspas, O Brasil já vive um regime semipresidencialista em que o STF é o poder moderador, fecha aspas. Na mesma linha, também no ano passado, outro ministro do STF participou de um evento, o ministro Barroso, hoje presidente, participou de um evento no Texas, com o seguinte tema, abre aspas, Livrando-se de um presidente, fecha aspas. O presidente quem era? Bolsonaro. Esse mesmo presidente, depois das eleições presidenciais, no evento da UNE, o Barroso, hoje presidente do STF, fez a seguinte declaração, abre aspas, não é brincadeira não, isso é verdade. São frases que estão na história. Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. É passado na cara do brasileiro. Um brasileiro que raciocina com o neurônio aqui e outro ali, percebe como eles são escancarados, como eles não estão nem aí, se acham ou não, tem certeza que são deuses. E ele fez a seguinte declaração, derrotamos o bolsonarismo. O engraçado é que nessa mesma semana emblemática, olha como foi simbólica essa semana, o ex-presidente do STF, foi alugiado pelo presidente da França, senador Mourão. O presidente Macron. Não, não, não. Seu Girão, não foi o presidente Macron, não. Foi o ex-presidente francês, tá? Não foi o presidente Macron, foi o Nicolas Sarkozy. Foi o que fez essa fala, né? Ao menos na matéria que eu li, dizia Nicolas Sarkozy, que falou que você está pronto para ser presidente. Mas não importa quem é que falou, não importa o nome, o ponto do Girão aqui está certo. Que postura essa aqui, digno de um presidente da República, já está preparado para ser presidente do Brasil. O senador Mourão é um homem que viaja muito, que tem uma expertise diplomática. O senhor sabe, conhece bem a ironia francesa. Ironia. O presidente falou isso. Ironia. De um presidente de uma corte do Brasil. Olha, eu concordo aqui com o Girão. Provavelmente o ex-presidente francês estava sendo irônico ali, brincando. E o Barroso deve ter enchido a bola, né? Ai, deve ter enchido. Até respondeu. Eu nunca pensei em ser presidente. Porque para que você quer ser presidente se você é um ministro? E como ministro você tem mais poder que o presidente. Porque o presidente, ele não cria leis. Já o ministro cria, ele cria leis, ele cria... Cara, ele muda a Constituição. Uma lei que para mudar uma Constituição precisaria de, poxa, muitos, centenas de votos. O Barroso muda com uma canetada, né? Com uma canetada. Até pelo discurso de porte ali, é uma coisa de presidente. Repito pelo povo, que não tem nenhum voto sequer. Nenhum. Tira a toga e vai disputar. Fazer teu ativismo em favor da maconha. Fazer teu ativismo em favor do aborto. Sempre fez. Sempre fez. Uau. Tanto é que eu tenho um pedido de impeachment. Nessa casa, relacionando palestra. Olha aí, galera. O exterior, em 2004, defendendo a legalização da maconha. Como é que ele pode votar no assunto desse? E ele votou. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Tendo que obedecer as leis. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Muito bom. Porque você vê, foi pra cima. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos que mais senadores venham fazer isso. Mais senadores comecem pra cima. Ah, Fábio, não vai dar em nada. Vamos deixar de ser negacionistas e vamos apoiar aqueles que estão indo pra cima. E torcer para que dê certo. Se a minha posição é torcer para dar errado ou torcer para dar certo, eu vou torcer para dar certo. Não vou torcer para dar errado, entendeu? Aí eu tenho aquele outro vídeo que eu mostrei pra vocês, do próprio Pachecozão, que aí nós temos que aplaudir também. Olha só, Pachecozão. Cara, ele está dizendo na cara dos ministros, ali estavam o Gilmar Mendes e o Barroso, na cara deles, que nós não admitimos o que vocês estão fazendo. Nós não admitimos. Nós, nós, o Senado. E o que ele fez muito bem feito, eu falei um pouco sobre isso ontem, é que ele junta a Câmara junto. Ele fala nós, 594, que fomos votados. Vocês não foram votados. Nós fomos votados. Então nós, esses 594, o poder emana do povo, e é exatamente isso. O povo escolhe deputados e senadores para representá-los. Aí está o poder que emana no povo. E ele fala isso, juntando os deputados, mandando um recado, que nós temos que nos unir para tirar, cortar as asas dos togados. Vamos lá. Brás, não admitimos retrocesso no marco legal do saneamento. Esse é o papel do Congresso Nacional. Nosso papel. É identificar o que é melhor para o país, independente do governo que ali esteja. E a Constituição Federal, William, dá o manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. A Constituição Federal, que foi concebida pelo poder legislativo, porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares, é o caminho para nós identificarmos que ali, como primeira instituição reconhecida, é o poder legislativo, com a sua existência, a sua organização e suas atribuições. Igualmente o executivo e o judiciário. A Constituição define o papel de cada qual. E há uma diferença muito clara entre executivo, legislativo e judiciário, que eu gostaria de destacar, que embora o executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do poder executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no legislativo não. No legislativo, os 594 são votados nos quatro cantos do Brasil. Uau! Sensacional! O que existe na Constituição de que todo poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo poder legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. Exatamente. E ao judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo poder legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao poder legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presença no Brasil. Exatamente. Então, indo para cima, eu sei que ele devia estar em coma, despertou agora, mas isso é muito bom de ver. E aqui, eu estava vendo um negócio aqui, aquele famoso faz-me rir, faz-me rir, porque eu estava reparando que o Foca, o carinha, o Foca lá, ele fez uma propaganda. O Foca xingou a gente, xingou o bolsonarista, criou o maior bafafá, criou ódio, chamou a gente de tudo quanto é nome feio. E aí, quando ele viu que deu merda, ele agora pediu trégua. Oh, não, que olha, esquece. Pô, tudo é amor, eu amo vocês, vamos esquecer, vamos esquecer. E aí, ele fazendo propaganda aí do biz, do negócio lá que está aí. E aí, a galera da direita se revoltou e falou, a gente vai fazer um boicote, não vamos comprar mais esses negócios. E eu estou de pleno acordo, foi um carinha que foi para cima da gente e agora a gente faz o boicote. De acordo com algumas matérias aí, ah, esse tipo de boicote não atrapalha. Claro que atrapalha, pessoal. Eu não vou dizer para você, se a direita brasileira deixar de comprar o biz, que o biz vai acabar. Mas, certamente, vai ter uma queda, porque é uma grande parcela da população que não vai mais comprar esse negócio. Eu não compro, mas, na verdade, eu não compro chocolate nenhum, né? Eu estou fazendo uma dieta aí, cortei todo o doce. Não estou comendo doce nenhum. Então, se eu fosse você, fazia um boicote geral, acabar com o doce da sua dieta, porque doce não presta para nada, só te ferra. Pior coisa que tem para o corpo humano é ficar comendo doce. Então, vamos parar de comer doce e a gente aproveita isso aí. Só que eles quiseram reforçar e apoiar o Foca. E olha só quem é que veio apoiar o Foca. Olha isso, pessoal. Olha isso. Não tem som, eu tirei o som, mas olha isso. Olha isso. Cara, olha quem está apoiando o biz. Olha quem está apoiando o biz, olha aí. E ele falando, né? O Foca, não se preocupa não que a gente vai te apoiar. Rapaz, se eu sou o dono do biz, eu mando, pelo amor de Deus, tira esse vídeo. Tira esse vídeo. Porque você só vai atrapalhar. Se já estava ruim com você fazendo propaganda, agora vai ficar muito pior. Entendeu? Gazela Saltitante faz propaganda do biz. Quer dizer, se o negócio estava ruim, agora acabou de piorar de uma vez. O negócio ficou horrível. Aí aqui é aquele momento que a gente para assim e fala. Cara, não consigo entender o que aconteceu. Até agora não consigo. Mas eu ri demais, cara. É o momento da risada. Olha só o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui é o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui é o Globo Lixo. Rapaz, eu tive que ouvir mais de uma vez, porque às vezes você sabe como é que é, né? As pessoas, eles fazem algum tipo de fake, etc e tal. Mas nesse caso, não. Ele fala Globo Lixo é Globo News. Ele se corrige. Ele primeiro fala a realidade, o que é a verdade, é o Globo Lixo. E depois ele corrige dizendo que é Globo News. Globo Lixo é Globo News. Cara, inacreditável. Você ver o repórter falando que a Globo é lixo. Sensacional. Fantástico. Parabéns ao repórter que disse a maior verdade que a Globo não passa de ser um lixo. É basicamente isso. Então é isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Vamos continuar apoiando os nossos senadores e deputados para cortar a asa dos togados. Tem muitas leis aí que vão abaixar o facho desses togados, cortar as asas dos togados, para que eles simplesmente respeitem o povo brasileiro. Eles têm que entender que eles ganham o salário gigantesco do povo brasileiro e o mínimo que eles podem fazer é respeitar o povo. E é exatamente o que eles não fazem. Eles falam o que querem, na hora que querem, pensando que são deuses e não devem satisfação a ninguém. Devem sim. Eles devem satisfação àqueles que pagam o seu salário, que é a população brasileira. Então Deus abençoe a todos. Vejo você no próximo vídeo. Galera, não esqueça. Todo dia, seis da manhã, nós estamos juntos. Se você não assistiu o vídeo das seis, fica aí. Vai entrar agora o vídeo das seis da manhã. Dê uma assistida que é muito importante. Fala do perigo de ter o Lula dirigindo o barco. Esse barco na mão do Lula se chama Titanic. A gente não corta aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele. É por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus. E vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou, com os braços erguidos, para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo, e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o vosso nome. Creio em nós o vosso reino. Seja feita a nossa comunidade. Assim na terra como no céu. O nosso que faz a dinheiro da louça. Ele vai as nossas mães. Assim como nós. Seja feita a nossa comunidade. Seja feita a nossa comunidade. Seja feita a nossa comunidade. Obrigado.